Veste a sua roupa e sai Pega a nossa vida e vai E quando estiver bem longe da gente Tente não olhar pra trás Sei que fácil não ser Nem pra mim, nem pra você E quando eu estiver bem longe da gente Só pretendo olhar pra frente Eu faço uma decisão Sei que tô abrindo mão De uma escolha com alguém que eu já amei E não é culpa de ninguém Eu não sei mais te amar também E aceito que o fim é o melhor pra nós E tá tudo bem Sei que fácil não vai ser Nem pra mim, nem pra você E quando eu estiver bem longe da gente Só pretendo olhar pra frente Eu faço uma decisão Sei que tô abrindo mão De uma escolha com alguém que eu já amei E não é culpa de ninguém Eu não sei mais te amar também E aceito que o fim é o melhor pra nós E tá tudo bem Eu faço uma decisão Eu faço uma decisão Sei que tô abrindo mão De uma escolha com alguém que eu já amei E não é culpa de ninguém Eu não sei mais te amar também E aceito que o fim é o melhor pra nós E tá tudo bem E tá tudo bem Será que tá tudo bem? E tá tudo bem E tá tudo bem E tá tudo bem E tá tudo bem E tá tudo bem